Essa é a entrada. Essa é a entrada. É? É verdade. Para. Vem lá dormir. Ai, não, vendeu embora daqui. Vem embora dormir? E aí, Juliane? O que você era da situação? Venise. Tá horrível. Meu Deus, não dá pra ficar neste ambiente. Não dá pra ficar neste ambiente? Não, venise. Uh! A gente está... Cala de espanto. Ah! Ah! É gente, a situação está crítica. Hã? Hã? Acho que não, não vou colocar agora. Nosso setor de trabalho. Aqui senta a nossa amiga Juliane, coitada. Que ficou sem sua cadeira. Aqui. Aqui. Sentaria Elisa, que a casa dela está cheia d'água, coitada. Deve estar lá, cuidando de suas coisas. E aqui, sentaria eu neste laguinho. Denise, deixa eu te mostrar. Ela sentaria aqui. Espanta, espanta, espanta. A Denise está espantada com o nível da água, gente. Que está tão precário. Ali é onde nós entramos. O rio transbordou dentro do nosso setor de serviço. Oh, meu Deus, está... Calamidade. Entrevisto... Este é o Vanderlei. O que que você está achando da situação, Vanderlei? Está precária, não está? Esse é nosso amigo Vanderlei, gente. Ele vem aqui direto pegar os produtos. E está achando a calamidade. Imagine nós que trabalhamos aqui. Muito obrigada, Vanderlei, pela sua participação. Esse é o nosso amigo Julio. Ele está querendo até nadar, gente. Olha para vocês verem. Olha como transborda, gente. Olha a água está até na canela da minha amiga Denise. Olha como as bombonas flutuam, galera. Flutuando, flutuando. Flutuando, flutuando. Flutuando, flutuando. Turmê pela... Nalaquinha. Como a próxima. Essa é uma bombona de produto inflamável. Flutuando em uma água. Diga que flutuou na terra e na areia. Flutuando em uma cabine? Flutuando. Nossa, Denise, vamos embora daqui. Lá, Denise, vamos embora daqui. Bom, pelo que vocês podem ver, não vai ter como a gente trabalhar aqui hoje. Como diz o nome do Prado, é inaceitável. Inadmissível trabalhar aqui hoje, inadmissível, tanto que nossa amiga Denise, Elise, nem veio trabalhar hoje, porque está inadmissível essa situação, muito obrigado, muito obrigado pela participação, gente.